Eu sou desgraçado, você veio pra mim com essa história aí de investimento, botei lá na coisa lá da Itaúsa lá, e já tem dois meses, longo prazo é que hora? Tô só perdendo, só cai essa merda, e até agora não tem um posicionamento, nada que melhora, você é um desgraçado, viu? Eu te pego na rua, vou quebrar teu nariz.